Nós não podemos nos esquecer das bênçãos do Senhor e nós estamos numa guerra de memórias e qual vai vencer? Qual? Você vai lembrar de tudo que o Senhor já fez por você ou vai viver a sua vida se lembrando só de coisas ruins ou meditando em problemas no que você não tem, no que não deu certo? O Espírito Santo está nos chamando a bem dizer o Senhor, a não nos esquecer, é uma ordem de nenhuma das suas bênçãos lembre-se de todas as bênçãos que o Senhor já derramou na sua vida, tudo que Ele já fez por você você pode se lembrar de coisas ruins e você pode se lembrar dos feitos do Senhor, das bênçãos do Senhor das maravilhas do Senhor, dos livramentos, do dia que Ele te salvou e o Seu nome foi escrito no Livro da Vida toma essa decisão aqui hoje, eu vou me lembrar todos os dias do que Deus já fez por mim eu não vou me esquecer, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, se lembrar é uma escolha eu não vou merise eu não consigo estar creando tudo o que eu vouして eu não sou adesão você já tem um passeio eu não sou adesão assim eu estou com bel Dá